Carlos, quais as características principais de um relógio Field? E por que é tão difícil achar Field abaixo dos 39 milímetros? Sendo que os relógios mais usados para fins não de combate. Longe, eu não sei onde é que você está vendo, tá? Eu tenho aqui de modelo de 36. Tá? Modelo de 36. Primeiramente, vamos lá. Os modelos Field que estão sendo vendidos no mercado, tá? Eles têm características Field, porém não são Field. Estranho, né? Estranho, né? Por quê? O modelo Field é o modelo de combate. O modelo de combate são feitos, como é que fala? Sob pedido, sob encomenda de um determinado exército, de um determinado ministério da defesa, tá certo? Eles vão fazer esse pedido, tá certo? Então, fica ligado. Por quê? Porque esses modelos que você encontra, tá? Difícil, eles seguem as características, porém eles não são Field de verdade. Porque os Field já vão direto para o exército, já vão direto para o ministério da defesa. Certo? Então, eles pegam as características e as características quais são? Primeiro, tá? Um relógio resistente à água, né? Alguns pedem aí 50, outros pedem 100, outros pedem 200. Aí vai depender de cada exército. Cada exército tem uma função diferente, eles pedem conforme a necessidade desse exército. Segunda coisa que esse relógio vai ter que ter, ele tem que ter um calibre confiável, tá? Então, seja ele automático, seja ele quartzo, ele tem que ser um calibre confiável. Não pode ser qualquer calibre, tá? Terceiro, ele não pode ser espalhafatoso. Ele não pode estar muito brilhoso, tá? Porque um reflexo aqui pode entregar a sua localização. Então, geralmente, eles são polidos, né? Escovado para que não haja reflexo. E o vidro, geralmente, é antirreflexo justamente para isso também. Para que a hora que bater a luz, não entregar a localização. Então, esses detalhes aí, tem que ser seguidos aí, a risca, dependendo de cada pedido. Certo? Outro detalhe, algumas, alguns exércitos pedem pulseira estilo NATO. No caso da OTAN, a OTAN pede pulseiras NATO, que é a pulseira transpassada por baixo. Isso aí é um item dentro da própria OTAN. E os pinos, eles são soldados, nem são pinos de mola, eles são pinos soldados. Eles soldam, transpassam, um pino soldam, eles passam a pulseira transpassada. E também tem alguns que exigem que seja a pulseira de aço. Outros exigem que seja a pulseira de couro. Outra característica desse relógio, é que a leitura tem que ser bem simples. A leitura tem que ser bem simples. Então, quando você pega um relógio Field, geralmente, eles vão estar escritos em números grandes. Para facilitar a visualização do relógio. Certo? E para finalizar, existe uma pequena diferença entre o modelo Field e o modelo Figgler. Field, campo, que é o pessoal que vai ficar batalhando no campo e o pessoal que vai, Figgler, que vai voar. Então, esses são dois modelos diferentes. O modelo Figgler, geralmente, antigamente, era um relógio maior. Geralmente, tinha 48, 50 milímetros. Por que eles eram grandes? Inclusive, o bracelete dele era um bracelete muito grande, justamente porque eles não prendiam no pulso. Eles prendiam na perna, na coxa. Por que eles prendiam na coxa? Por quê? Porque, naquela época, quando foram inventados os modelos Figgler, nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, as pessoas, os aviões eram tão bons, que você tinha que segurar o mancho com as duas mãos. Senão, lá, você segurava o avião, muitas vezes. Principalmente, em uma batalha. Então, eles exigiam uma situação meio interessante nesse sentido. Agora, hoje em dia, com a estabilização dos caças e tudo mais, talvez não haja necessidade. Mas, naquela época, era colocado na coxa e o relógio era grande para ter uma visibilidade fácil. Porque você virava a cabeça embaixo, já molhava na coxa, já via a hora rapidinho ali. Tá certo? Já hoje em dia, já não há tanta necessidade, porque existe um estabilizador dentro do avião que não há necessidade de você estar lá segurando o mancho com as duas mãos. Então, você pode conseguir fazer isso, talvez até mais tranquilamente. Então, esses detalhes aí vão variar de país para país. Vai variar também, dependendo da tropa, uma tropa de elite, uma tropa de campo, dependendo da tropa, vai mudar também. Então, não existe um modelo específico. Esse é Field. Porque o Field, na verdade, ele vai atender a demanda de um determinado exército, de uma determinada tropa. Fechou? Espero que eu tenha respondido. Se vocês gostaram, por favor, deixa o joinha. Não esquece de deixar o joinha aí para mim. Tchau. 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 Tchau.